TIRSON CX-10W Estamos acostumados a achar que os drones são dispositivos voadores bem grandes, que precisam de horas de treinamento para poder controlá-los. Mas, como tudo na vida, existe uma exceção à regra, e por conta disso, modelos completamente diferentes podem ser encontrados no mercado. Como, por exemplo, esse quadricóptero TIRSON CX-10W. Essa coisinha minúscula pesa apenas 17 gramas, enquanto seu comprimento e largura não excedem 42 milímetros. Após meia hora de carga, o drone pode voar por cerca de 4 a 5 minutos. E a princípio isso é suficiente, até porque o propósito do dispositivo é que tire fotos ou grave vídeos curtos. Especialmente para isso, o desenvolvedor equipou o modelo com uma resolução de câmera de 0,3 megapixels. Devido ao tamanho, pode parecer que o drone é extremamente frágil, mas não é bem assim. Um revestimento especial protege o sistema eletrônico interno, mesmo durante quedas. Já os danos externos também não são um problema, já que o kit vem com um conjunto inteiro de parafusos trocáveis. Também não é preciso permissão para operá-lo, por isso essa miniatura definitivamente tem uma vantagem quando comparada aos drones maiores. O TIRSON CX-10W custa a partir de 29 dólares. Segway S-Pod A inspiração para esta invenção foi tirada do filme americano Jurassic World, mais precisamente daquelas cenas em que os personagens se locomoviam pelo parque em incríveis cápsulas futurísticas. E embora o S-Pod da empresa Segway já não tenha mais nada a ver com dinossauros, ainda vale a pena conhecê-los. Até porque provavelmente é exatamente assim que o transporte pessoal compacto será no futuro. Na verdade, o S-Pod é basicamente um assento com um par de rodas. A simplicidade do design está diretamente relacionada ao alto nível de conforto que o veículo oferece. Apesar do fato de a Segway fornecer ao mercado dispositivos que devem ser controlados pela transferência de peso corporal, foi decidido abandonar esse princípio de operação. O assento é profundo, muito confortável e o mais importante é absolutamente estável. Ele é controlado por um joystick localizado debaixo da mão direita. O S-Pod chama a atenção devido a sua incrível mobilidade. Ele pode, por exemplo, andar para trás ou girar em torno de seu eixo. Sua velocidade máxima é de 38 km por hora. Infelizmente, nesta fase, o S-Pod é apenas um protótipo. Os desenvolvedores acreditam que no futuro a sua invenção será útil para grandes centros comerciais, universidades, aeroportos e ajudará as pessoas que se deslocam em cadeira de rodas. Mas quem sabe, talvez daqui a 10 anos, as ruas comuns vão estar cheias de assentos com rodas como este. Se você sempre quis aprender a nadar, mas tem preguiça ou muito medo, essa invenção foi criada especificamente para você. A Swim S1 é uma prancha de água, ou seja, uma prancha de natação equipada com um pequeno motor. Ela é carregada por duas horas e depois disso você já pode aprender com segurança o básico da natação por uma hora inteira. Assim, o dispositivo te ajudará a flutuar ou a nadar na direção que quiser. Mas isso não é tudo. A Swim S1 também pode ser usada como um brinquedo. Bicos removíveis especiais transformam essa prancha em uma espécie de pistola d'água. A velocidade na qual o dispositivo se move é de 4 km por hora. O fabricante também cuidou de proteger as mãos contra a areia. Essa prancha custa a partir de 169 dólares. Mirobot Grandes fábricas e oficinas de fabricação do mundo já há muito tempo perceberam as inúmeras vantagens dos braços robóticos para que sejam ativamente usados para diversas necessidades. O único problema é que geralmente são máquinas grandes, complexas e caras. Alguns anos atrás, uma equipe de especialistas de Pequim pensou como seriam esses manipuladores se fossem adaptados a pequenas empresas ou mesmo para uso pessoal. Foi assim que este mini braço robótico foi criado. Ele pode ser usado em casa, no trabalho e até mesmo nas escolas para ensinar às crianças o básico da programação e da robótica. Já para as pessoas habilidosas, o Mirobot serve para fazer um número ilimitado de coisas. O dispositivo é capaz de executar uma ampla variedade de movimentos devido aos seis eixos. Por exemplo, para desenhar uma imagem, o robô lidará com o papel de um tripé móvel e até permitirá que você crie sua própria pequena linha de produção. O interessante é que se você der duas vezes o mesmo comando ao robô, ambos os movimentos serão praticamente idênticos. Se necessário, o braço robótico vem equipado com uma ventosa, alça, imã e até uma caneta de impressão 3D. O preço mínimo para o modelo mais básico é de 295 dólares. Uma variedade de módulos com trilhos deslizantes e bicos são adquiridos separadamente. Seu preço varia de 15 a 589 dólares. A invenção a seguir que apresentaremos foi projetada especificamente para pessoas que gostariam de causar menos danos ao meio ambiente, mas definitivamente não sabem por onde começar. Esse dispositivo é um tipo de quadro de madeira, onde foi embutido um painel solar, pequeno, mas muito eficaz. Tudo o que precisa fazer para funcionar é pendurar a estrutura com uma ventosa na janela que bate bastante luz solar. No interior do dispositivo tem uma bateria que leva de 8 a 10 horas para carregar. Quando a bateria está cheia, ela carrega gadgets, como smartphones e tablets, na mesma velocidade que as tomadas elétricas da parede. O preço desse mini painel solar é de cerca de 130 dólares. MagiMask Dificilmente uma pessoa moderna que tenha ao menos um pouco de interesse em tecnologia digital irá se surpreender com óculos de realidade virtual. Mas a coisa é bem diferente com os óculos que funcionam com a realidade aumentada. E vamos falar sobre eles agora. MagiMask é uma criação da startup norueguesa que tem o mesmo nome. O dispositivo literalmente permitirá que você veja o espaço ao seu redor com novos olhos. MagiMask trabalha em conjunto com os smartphones modernos. Por exemplo, eles ajudarão a entender como ficará seu apartamento com um novo conjunto de móveis. Ou transformará um parque comum em um lugar emocionante, cheio de robôs, dinossauros e criaturas alienígenas. Isso é, com a ajuda de MagiMask, qualquer espaço pode ser transformado em um cinema particular. A principal característica desses olhos, que os diferencia dos concorrentes, é uma lente sólida em vez de duas, fornecendo uma imagem mais completa e de alta qualidade. Esse dispositivo pode ser comprado por 100 dólares. A última invenção que mostraremos hoje se encaixa perfeitamente na vida de uma pessoa moderna, ocupada e em constante movimento. O Urmo é um scooter giroscópio de nova geração, ou seja, um veículo elétrico pessoal compacto e manobrável. De todos os outros scooters giroscópicos, ele se destaca por uma série de características funcionais. Em primeiro lugar está, é claro, seu design dobrável. Graças a isso, esse scooter não ocupa muito espaço quando guardado em casa ou no escritório. É tão compacto e confortável que você pode levá-lo facilmente com você no transporte público. A propósito, ele se dobra em exatamente dois segundos. O uso de materiais como fibra de carbono e alumínio para aviação permitiu que o dispositivo tivesse um peso relativamente baixo, de cerca de 6,5 kg. Já a velocidade máxima é de 15 km por hora. O Urmo é recarregado por duas horas, mas a carga completa da bateria dura 20 km de condução. O Urmo é controlado pela transferência de peso do corpo da pessoa, mas este princípio de operação parece complicado apenas à primeira vista. Segundo os desenvolvedores, a maioria das pessoas levam de 5 a 10 minutos para entender e dominar completamente esse novo meio de transporte. Seu preço é de cerca de 1.500 dólares. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se, você não vai se arrepender.